Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos, é mais um vídeo, rapaziada, e hoje vou estar aqui pra atualizar vocês de como que está a nossa coleção, rapaziada. Lembrando, também vamos abrir aqui, né? A gente tá no nosso setupzinho improvisado, mas é isso, rapaziada. Já tenho a final de cada um aqui, né? Já tenho quatro estádios e a bola. Tem figurinhas também que eu já troquei, que não gravei tudo assim, né? Porque tipo, foram em torno, sei lá, de umas 30 figurinhas. O Catar eu já tenho seis jogadores, o Equador já tenho cinco jogadores, o Senegal eu tenho três, seis, sete jogadores, da Holanda eu tenho três, cinco jogadores. Vou mostrar rapidão pra vocês, beleza, rapaziada? Da Inglaterra eu tenho o time, eu tenho quatro e seis jogadores também. Ó, do Irã eu tenho quatro jogadores, dos Estados Unidos eu tenho cinco, já fechei essa fileira aqui que achei legal. É, do País de Gales eu tenho quatro, seis, nove jogadores. Gales eu tô quase completando também. A Argentina eu tenho a Cunha, tenho o Otamendi, tenho o Paredes, tenho seis jogadores, né, rapaziada? Aqui da Arábia Saudita eu tenho quatro e um goleiro, né? Do México eu também já tô quase completando também, eu tenho a foto da seleção aqui, tenho três, seis, dez jogadores. Da Polônia eu tenho três, eu tenho sete jogadores. Da França eu tenho três, seis, ó, eu consegui o Benzema, o Varane e só, rapaziada, tô louco atrás do Mbappé, hein? Da Austrália eu tenho a foto da seleção, tenho seis jogadores também. Da Dinamarca eu tenho embleminha aqui da seleção e tenho dois, cinco jogadores. Da Tunísia eu tenho a foto da seleção e tenho quatro, cinco, sete jogadores. Vamos aqui. Espanha a seleção também e tenho quatro, cinco, sete jogadores. Da Costa Rica a seleção, quatro e sete jogadores também, rapaziada. Da Alemanha a seleção e quatro jogadores. Do Japão, três jogadores, se não me engano o Japão é um dos que eu menos tenho. Falando do Japão, eu tenho a Bélgica, eu tenho dois jogadores só e tenho a foto da seleção também. Do Canadá eu tenho a seleção e tenho seis jogadores também. Do Marrocos eu tenho a seleção, o emblema e quatro jogadores, galera. Da Croácia eu tenho o emblema e três jogadores, também tenho pouco. Do Brasil eu tenho dois, só tenho o Ederson e o Ederson, nosso goleirão. Da Sérvia eu tenho o emblema e cinco jogadores. Da Suíça eu tenho quatro, o emblema, eu tenho oito jogadores, rapaziada. Do Camarões eu tenho o time, eu tenho o emblema, eu tenho três, seis, sete jogadores. De Portugal eu tenho três, sete, oito jogadores. Eu consegui o Cristiano Ronaldo também, o guerreiro. Vamos ver. Da Gana eu tenho o emblema e tenho três, seis, sete jogadores também. Do Uruguai eu tenho o Cavani, o Dela Cruz, o Valverde e o Arrascaeta. Eu tenho seis jogadores, rapaziada. Da Coreia eu consegui o embleminha e tenho cinco jogadores. Não consegui o som ainda, rapaziada. Mas é isso. Galera, eu consegui também o embleminha da Itália, que vocês viram no último vídeo aí, né? De quando eu ganhei a Copa de 38. Da Argentina, que foi o primeiro vídeo aí que a gente ganhou também, da Copa de 78. E da Alemanha, da Copa de 90, rapaziada. Esse aqui eu não consegui nada, nem sei como é que faz pra conseguir. E sem muita enrolação, agora bora pro mais importante, rapaziada. Esse é o Alba aqui. E se liga, galera. A gente comprou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez e mais essas daqui que eu já tinha abrido aberto antes, né, rapaziada. Ó, aqui eu já consegui um do País de Gales. Ele já acabou entortando assim, que eu coloquei no meu bolso e ficou no celular. Você pode ver que ele ficou dobradinho, né? Olha só. Tem essas daqui, né? Tem umas lá que eu deixei separadas, que são repetidas e não vou mostrar, né, galera. Também eu comprei esse aqui, que é do outro álbum, né, que é de carros e tal, assim, mas não vou dar tanta ênfase nesse vídeo, rapaziada. Vamos agora para a abertura, pessoal. Para a abertura da... Olha só, galera. Dez pacotinhos. Vamos na sorte, para a abertura das figurinhas, né? Será que vai vir agora uma extra? Vamos começar por esse aqui. Vamos jogar aqui. Abriu de costas. Vamos ver. Um, dois, cinco jogadores também. Crepeau, Eriksen, Mendes e o Diata, mais cinco. Vamos deixar aqui, depois a gente faz a separação para ver se tem repetida ou não. Vamos separar aqui. Espera aí. Três, quatro, cinco. Esse aqui eu não tenho mesmo, já vou deixar separado aqui, que eu não tenho. Esse daqui foi aberto agora. Vamos para o segundo pacote, rapaziada. Deseja em sorte aí, hein. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, veio uma viradinha. E veio cinco também. A gente já viu que não vai vir. Ah, que da hora, rapaziada. Se liga no que eu consegui. Seleção do Brasil, hein. Estava na hora. Tem o João Cancelo, Philips, Ui Jo Wang e o Sali Larin. Desculpa se eu estiver falando o nome errado aí do pessoal. Beleza, galera? Que eu realmente não sei como que pronuncio alguns nomes e sobrenomes. Eu já fiquei feliz com essa foto de seleção do Brasil, hein. Vamos agora aqui. Opa, mais um douradinho, hein. De Jong, esse aqui é da Argentina, se eu não me engano. Do Uruguai, estou brisando, hein. Do Uruguai, da Argentina, nada a ver com esse. País de Gales, Alemanha e México. Mais um mexicano aí para a gente, galera. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Gabriel, eu já vi que tem um do Uruguai enroscado aqui, hein. Aí. Vamos ver se tem cinco. De Araújo, Hassan, Charani, David e Blanco. Mais cinco aí para a coleção também. Rapaziada, a gente já fez quase, acho que agora é metade dos pacotes, né. E será que vai vir dar bom, galera? Será que vai vir pelo menos extra? Eu não ligo de qual extra que for. Eu só quero uma extra só para ver como é que ela é. Se vir do Neymar, com certeza eu vou ficar feliz, né. Se vir, sei lá, do Mbappé ou outro jogador assim, com certeza vai ficar legal. Ah, Itália de novo, cara. Só que agora é de 82. Se não me engano, eu estou com a de 78. Eu pensei que era do Brasil, cara. Aqui, ó. Equador, Austrália e da Bélgica também. E esse aqui do Camarões. Vamos abrir mais um. Opa, dois douradinhos, hein. Será que são... Nossa, são diferentes. Gente, esse aqui é de qual? Esse aqui é da Espanha. Peguei da Espanha. Esse aqui do... Ó, o Neuer. O Neuer acho que eu tenho da Alemanha já, hein. Esse aqui é da Holanda, né. É. Da Holanda, Espanha e Polônia. Vamos jogar aqui. Lá dessa vez não tem muito pacotinho, né. Que eu não comprei muito também. Não tinha muito dinheiro, não. Mas olha só. Nossa, esse Joel King me persegue. Todo pacotinho que eu abro... Ó, o Gavi tem o... O que era? Todo pacotinho que eu abro, esse Joel King, ele já tá lá, cara. Impressionante, rapaziada. Já saiu uns cinco Joel King pra mim. Só falta vir um papelzinho só de Joel King. Vamos abrir aqui. Opa! Opa! Galera! Se liga do que a gente conseguiu, galera. Não é uma Espanha nem nada, mas eu tô feliz por ter achado do Brasil campeão da Copa de 58, galera. Douradinha ainda. Valverde já tenho. Ambarati. Gregory. Ward. Danny Ward. Eu esqueci. Danny eu já tenho também. Ó, galera. O civicão brabo ali da Hot Wheels, hein. Irã. A gente já viu aqui um jogador do Irã. Hosseine. Mais um estádio. Acredito que esse estádio eu tenho. Não tenho certeza. Opa! 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 Ó quem apareceu aqui, rapaziada. Parece que tem duas figurinhas, mas não. Tem o Pierre e o Edson. E o que eu falei no começo do vídeo, galera, que eu queria conseguir o Mbappé, hein. Poderia vir a extra? Poderia. Mas vem isso aqui e já dá pra gente ir completar na seleção da França, né. Vamos ver, rapaziada. Vamos abrir de costas assim, galera. Me desejem sorte, hein. Tam, 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 tam. Vamos ver. Opa! Já vi aqui bra. Já vi aqui bra, hein. Ó, bra. Brasil, hein. Vou deixar por último, hein, rapaziada. Vamos virar aqui. Vamos virar aqui. Birão Castilho, do Equador. Lucas, da Polônia. Vinha, do Uruguai. John Stones, da Inglaterra. Esse aqui eu também já tenho. E, ah, é o Casemiro, rapaziada. Pensei que poderia ser o Neymar também, galera. Mas esse, mais um brasileiro pra coleção, rapaziada. E vamos juntar junto com os outros aqui, né, galera. Aqui, ó. Mais esses daqui que eu tenho que fazer a separação aqui do que eu não tenho, do que eu tenho. Mais isso, galera. Mais um videozinho aí brabo. Se eu não me engano, a gente abriu 10 ou 12 pacotinhos, que dá, tipo, 10 vezes 5, dá, tipo, 50 figurinhas. E se for 12, dá 60 figurinhas. Não sei ao todo, mas se foi 10 ou 12, se qualquer coisa quiser, pausar e voltar o vídeo aí e contar quantos que foi. E não veio nenhum extra, rapaziada. Se eu não me engano, a gente já abriu aqui mais de... Tá... Mais de quase 100 pacotinhos. A gente já abriu, acho que, uns 80 pacotinhos aqui, rapaziada. E nenhum extra ainda. Já gastamos uma nota nesse aqui. Espero que, nos próximos, a gente consiga conseguir alguma figurinha diferente, né, galera? Eita, até chutei o tripé aqui. Mas é isso, rapaziada. O vídeo foi isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando seu like, se inscreva no canal, beleza, rapaziada? Compartilhe o vídeo com os amigos, segue no Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo na descrição. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou e fui!